Olá, muito bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2023. Eu sou o Pedro Siqueira, tudo bem? Que o nosso Senhor Jesus toque o seu coração, a sua mente e fortaleça a sua fé, mas, acima de tudo, te dê um gás para que você tenha um avivamento, que você puxe essa força de dentro de você que você tem, porque Deus habita no seu coração e você siga adiante com força pelo caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chamamos, quem? Nossos anjos da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder. Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada e sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. E sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face. Todos os que vos odeiam e nos odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, o evangelho de hoje, quinta-feira, pegue a sua liturgia diária, está em Marcos, capítulo 3, versículos 7 ao 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com os seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, de Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então, Jesus pediu aos discípulos que providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimissem. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando, Tu és o Filho de Deus! Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Vejam, as pessoas se ajuntavam em cima de Jesus, tanto que a barca foi providenciada para que ele não fosse esmagado, não o comprimissem. Como é que ele ia falar ao povo? Aqueles povos vão todos em cima dele, pessoal pegando nele. Imagina a multidão. Imagina, nem a voz dele ia ser ouvida, porque você sendo comprimido, abafado dentro da multidão, você não consegue falar com ninguém, você não consegue se fazer ouvir. Você acaba numa situação como se fosse num caixote, encaixotado. Então, inteligentemente, como vocês, não sei se vocês já foram lá um dia, no Mar da Galiléia, é muito manso, é muito tranquilo. Na verdade, é um lago. E é um lago pequeno, até que para os nossos tamanhos no Brasil, esse Mar da Galiléia, mar entre aspas, porque não é um mar, ele é pequeno e ele é manso. Então, coloca a barca lá, Jesus fica em pé na barca, de frente para o povo, e aí, amplitude para a sua voz. Muito inteligente, saber o que estava fazendo. Mas o mais importante aqui é, as pessoas queriam tocá-lo, sabiam que ele era o Filho de Deus. Nós aqui também temos que ter no nosso coração esse desejo, tocar em Jesus. Como é que eu vou tocar em Jesus? Pela minha oração diária, pela minha fé. Eu vou tocar em Jesus, me comunicando com ele, mostrando o meu amor. O meu amor toca ao Senhor. E quando toca no Senhor, vocês lembram da passagem famosa, onde Jesus diz, uma mulher tocou na ponta da minha veste, eu senti sair uma força de mim. Se você toca ao Senhor, uma força sai dele, em sua direção. uma força que cura, uma força que liberta, uma força que te faz ir adiante. Toque no Senhor com a sua oração, todos os dias, com o seu amor, todos os dias. Nos vemos aqui amanhã. Um forte abraço. Amém.